Boa tarde, meus amigos do canal Luciano Porto. Olha nós aqui de novo hoje, andando pela preciosidade do interior. Esse interior hoje é do estado de São Paulo. Estamos indo hoje para um lugar muito bonito, tá? Mostrando aqui uma parte do caminho. É top, galera. Vamos ver aqui, olhar, apreciar essa natureza, que é um presente de Deus, como eu sempre falo nos meus trabalhinhos. Não tem nada melhor do que a natureza, esse presente de Deus. Estamos hoje no interior de São Paulo. Vamos para uma cidade com alguns pontos turísticos. E eu gostaria de levar todos os meus amigos juntos para esse passeio, para essa aventura. Estamos já caráter, né? Chapéu, bota, para não ter perigo dos animais nos morder. Principalmente as cascavel e jararaca. Gente, aqui é um lugar maravilhoso, onde o ar é muito puro. Claramente que é diferente do estado de Minas Gerais. Lá é mais montanhoso, então a sua beleza é diferenciada em Minas. Mas aqui em São Paulo também tem o seu interior lindo. Para quem não conhece, gente, vão adorar. Portanto, vamos até o final do vídeo para vocês curtirem com a gente este paraíso que é o interior do estado de São Paulo. E bora que bora! Até a continuação. Não saiam do vídeo. Tá ok? E aí